Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, aqui estou para mais um vídeo, um vídeo para falar dos cheirosos, dos perfumados, dessas delícias que a gente gosta, né? E eu começo o vídeo falando da minha opção para hidratar o meu corpo, que foi o óleo espumante de banho da Eudora, o Velvet Premium. Ele é um óleo bem leve, ele não é aquele óleo pegajoso que você sente e é ruim até de enxaguar o corpo. Ele é um docinho, quente, muito gostoso, é bem cremoso esse óleo aqui, hidrata super bem a pele e já deixa a pele bem perfumada. Eu optei por utilizar óleo, porque ficar lá nesse frio danado, passando hidratante no corpo tudo, não dá. Eu fiz a minha opção por óleo, porque já tá lá na aguinha quentinha, já faço óleo, enxágua, seca, me agasalho rapidinho, porque aqui no sul tem feito muito frio e para vocês terem uma noção, agora nesse momento que eu estou gravando o vídeo para vocês, está uma temperatura de 7 graus, com sensação térmica de 4, tá difícil. Então, a opção foi pelo óleo hidratante. De perfumes, eu utilizei o Look for Hair da Avon. Eu, tanto tempo lidando com esse perfume, nunca tinha dado bola para ele, dado valor, até um dia que eu resolvi conhecer e ele é uma combinação perfeita de flores brancas e sândalo, delícia, docinho, tem baunilha, tem âmbar, tudo de bom esse perfume, maravilhoso. E a embalagem é um show, né? Olha que gracinha, que delicadeza. Eu julgava ele um docinho infantil, mas não. Ele é super adulto, mulherão. desculpa. E utilizei também Eliana Turmalina, que foi o lançamento da Jequiti. Eu usei uns três dias ele para poder falar dele, para poder fazer a resenha. Inclusive, eu fiz, já tenho um vídeo gravado aqui no canal. Eu vou deixar linkado para vocês. E, no final do vídeo, vocês podem ir lá e conhecer um pouco mais dessa fragrância deliciosa. Ele é um floral adocicado, ele é sensual, ele tem flores brancas e as jasminadas, tem cacau, amêndoas. Ele é um perfume bem opulento, ele é cremoso, ele é quente, sabe? Ele é sensual. Ele é uma... Foi uma surpresa para mim esse aqui, porque ele é diferente de todos os outros da linha, né? Os outros são todos uns florais, assim, mais abertos, elegantes. Esse aqui, ele veio mais sensual, mais doce. Ele é um adocicado bem gostoso, mas não é um adocicado enjoativo. Ele é um adocicado maduro. Ele é um adocicado gostoso de sentir, quente, cremoso, muito bom. Então, Eliana Turmalina, também foi um dos usados da semana. Usei também o Burris Preche, céu de baunilha, do Boticário. Uma fragrância muito gostosa, ela traz um doce gourmand. Ela tem frutas, tem baunilha, traz o conforto do âmbar, tem a madeira de cachemirra. Muito boa essa fragrância, adoro, gosto muito, gosto muito do dry down dela, do que deixa na minha pele. Muito boa, muito confortável essa fragrância aqui. E também pode ser compartilhável, viu? Ela é bem gostosinha. Usei também, para matar a saudade desse descontinuado, o Alfa, da Avon. Ele é um frutadinho com flores de madresilva. Ele tem um corpo de flores com lírio e peônia. E tem notas amadeiradas também, tem a madeira de cachemirra. Uma fragrância muito boa, muito gostosa de sentir. Um perfume de qualidade, bem trabalhado, que a Avon tirou do catálogo já há algum tempo. Mas, tenho aqui o meu e ainda tenho um backup dele guardado. Porque ele é muito bom, esse perfume aqui, maravilhoso. Usei também o Majestic, da Fioruti. Uma delicinha. Muito gostoso esse perfume. Olha. Borrifador, parece que tá querendo ir. Hum. Muito bom. Delícia, delícia esse perfume, gente. Muito gostoso. Um cheirinho delicioso, muito elegante. Eu gostei bastante dele. Muito bom. Eu ainda tô estudando um pouco a fragrância dele ainda. Usei apenas uma vez. Ainda vou utilizar ele em outras temperaturas. Pra ter uma posição formada e poder falar aqui das minhas impressões. E do que realmente eu achei dele. Mas, ele é muito bom. Maravilhoso isso aqui. Gostei muito do resultado dele. Delícia, delícia, delícia. E, utilizei também o Essência Sensual, da Avon. Já tá, ó. Pra baixo do meio, já. Uso bastante isso aqui. Gosto bastante. Ele é um cheirinho delicado, confortável. É aconchegante. Ele é quente ao mesmo tempo, porque ele tem a canela. Ele é um cheirinho bem suave, bem sutil de canela. Maravilhoso. Adoro usar isso aqui. Gosto de usar principalmente à noite. Gosto bastante dessa fragrância. Maravilhosa. Usei também o Gabi, da Paris Elysée. Perfume muito gostoso também. Forte, marcante. Ele é bem, bem, bem mesmo. Ele é sabonetado. Ele é assim, tipo, meio... Ai, como eu vou dizer? Ele é um perfume que... Ele é assim, ao mesmo tempo que ele é forte, porque ele tem uma saída bem potente, bem marcante. Aí, ele vai se assentando, vai se assentando. As suas flores aparecem. Ele tem flores a jasminada. Ele tem a flor mimosa, o sândalo. Ele tem o jasmin nele, que transforma e deixa essa fragrância muito bonita, muito gostosa de sentir. Ele é um perfume para poucas borrifadas. É um perfume que, se você exagerar na borrifada, você não aguenta, te sufoca e sufoca em qualquer estação. É um perfume para uma, duas, no máximo, de borrifadas. Mas, muito potente ele. Ele tem essa aparência, assim, linda, delicada. Mas, ele traz dentro do frasco um perfume muito potente. Mas, maravilhoso. Gostei muito dele, viu? Perfuma o dia inteirinho. O dia inteiro, inteiro, inteiro. Ficou na minha pele esse perfume. E, também usei... Esse perfume aqui, o Emotio. Ele é um perfume artesanal. Ele é feito pela Rize Cosmetics, uma empresa de São Paulo. Muito gostoso esse perfume aqui, também. Teve um dia quente na semana passada. E, tivemos também os dias mais quentes. Daí, eu utilizei ele. Testei ele por dois dias. Porque, eu ainda não havia usado. Já fazia algum tempo que eu tinha comprado. Mas, esse eu ainda não tinha usado. Aí, eu aproveitei os dias quentes para testá-lo. E, ele é um perfume artesanal. Ele tem uma saída fresca. Ele tem rosas. Ele tem jasmim na composição. Ele tem canela. Ele tem uma canela, assim, bem sutil também. Bem delicada. Que dá um tempero, sabe? Para essas flores ali. E, elas se tornam bem aconchegantes. E, tem baunilha também. E, tem o cedro. Todas essas flores e a canela. Então, tem essa base forte do cedro. Tem uma sustentação. E, esse perfume é maravilhoso também. Ele teve uma boa duração na minha pele. Fixou por volta de umas sete horas. E, foi super aprovado. Para um perfume fresco. Para dias de calor. Ele é muito bom. Maravilhoso. Gostei bastante dele. Super indico, hein, gente. Vale a pena conhecer essa marca. E, de odorata. Eu utilizei, também, um lançamento de odorata. A água perfumada de graviola. Gente, eu estou apaixonada nessa água. Muito gostosinha. Ela é docinha, sim. Mas, é um docinho bem delicado. Muito gostoso. Tem o cheirinho mesmo da graviola. Está bem nítido nela. Ela é bem natural. Bem gostosa. Maravilhosa para um pós-banho. Ou até para ficar em casa numa tarde. Ou até mesmo para o dia inteiro. Basta reaplicá-la. Porque é uma água perfumada. Ela não chega nem... Não é nem considerada um borispreche. Como o próprio nome diz. É uma água perfumada. E maravilhoso. Mas, na minha pele, ainda teve uma fixação de quatro horas. E, eu achei super válido. Maravilhoso. E, vale muito a pena essa fragrância aqui. Gostei muito dela. Nossa, maravilhosa. Gostei mais dessa do que da outra que lançou junto. Que foi a de Maracujá. E, usei também, na semana passada, no sábado à noite, eu usei o Isa Paris, que é de Jacques Sainte-Pré. Um perfume maravilhoso. Ele tem, assim, uma pegada vintage. Ele meio datado, tipo, bem anos 90 mesmo. Um assabonetado. Ficou na minha pele um assabonetado. Delicioso. Fixa pra caramba. Olha, eu usei ele à noite. Dormi depois. Acordei no outro dia ainda com ele na minha pele. Muito bom esse perfume aqui. Maravilhoso. Valeu super a pena. E, vale a pena conhecer, viu? Quem ainda não conhece, vale muito a pena conhecer. Super indico também. Delicioso. Então, pessoal. Esses foram os meus usados da semana passada. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo! Beijo!